O Ministério de Afonato, irmãos, quer fazer uma homenagem para o Zé, né, e quando me pediram eu falei, olha, deixa bem claro que não é o pastor, porque senão o pastor tem que fazer isso para todo mundo, aí no dia de aniversário eu quero fazer dez coisas do meu jeito, então o Ministério de Afonato, Zé, eu vou fazer uma homenagem para você e depois eu quero orar para você e quero orar para o Júlio também que fez aniversário na última semana, tá bom, a gente pode soltar aí para o irmão Zé Carlos, uma homenagem para os diáconos que pediram para a sala de aniversário. Nesse dia tão especial, estou aqui para parabenizar você com mais de um ano de vida, dia de aniversário que te amei, sonho, intimado, abençoe você e sua família, realicione todos os seus sonhos boos, todos os seus sonhos que sejam promessos e típicos na vida, feliz aniversário, te amo muito, beijos. Amém, meu irmão. Amém, meu irmão, que você continue sustentando, que você continue subterno fiel ao Senhor, seja com paz, com marido, com irmão. Saudade dói, mas sabemos que é melhor pra vocês Tchau, beijo Parabéns Parabéns Pai, eu quero te dizer feliz aniversário Que Deus te abençoe E que você é um pai muito bom pra mim Você é um orgulho de marido pra mamãe E muito obrigada por todo o carinho que você fez Por nós e todos os lugares que você já levou a gente Pra aquele choque, eu sou o nosso, eu sou a gente E todas as outras coisas, pai Você é um muito bom trabalhador E que Deus abençoe a sua vida pra sempre Muito obrigada por tudo Tchau, pai, feliz aniversário Olá, papai Hoje eu vou apresentar uma festa de aniversário pra você Eu adoro ir pro parque com você Eu adoro te ver seus parques com você Eu adoro ir pra qualquer lugar com você Você é um super-herói E eu te amo Eu gosto de tudo que faço com você Você me leva pra qualquer parque Mas agora Assim, se parar disso ver Nós não podemos ficar um parque Pode ser até perto da nossa casa Ou longe Pode ser até perto da nossa casa O que você acha do papai? Porque ele é lindo E eu amo ele E também eu gosto dele Eu me lembro pra qualquer lugar Eu gosto de todo mundo E ele como família? Eu gosto dele Eu não é pra fazer Você não pode falar Eu gosto dele com a família Eu gosto de se atingir com você E brincar com você Que ele é de trem Ou de qualquer coisa Eu gosto de de deitar lá no tamanho E atingir com eu E eu gosto de você muito Angelina E aí George Te abençoe Que Deus Que o Papai do Céu te abençoe Então Feliz aniversário Parabéns com você Fala bem-vá Vem-vá Olha bem-vá Você E a nossa querida Felicidade Tive muitos anos de vida Viva! Viva! Amém! Amém! Por um motivo que a sua esposa, Zé, do departamento de aconata, decidiu te homenagear, que a melhor coisa é a família. Amém? Quer orar para você, também fez aniversário na última semana. Tínhamos também o Nicolas, filho do irmão Antônio, que vão estar aqui nesta manhã. Tem mais alguém que fez aniversário? Não? Tá bom. Irmãos, vamos colocar de perna, estarei encerrando tudo. Muito privilégio, posso falar para vocês aqui uma coisa. Eu sou difícil de fazer isso, mas, como disse o pastor Lobato, né? Tá me ensinando, né pastor Lobato? Tá me ensinando. Sem dúvida nenhuma, eu tenho aqui dois dos homens que mais trabalham nessa igreja. Sem dúvida nenhuma. E se você quer formar obreiro aqui, trabalhador na obra do Senhor, tenha o Júnior Zé como exemplo aqui. Pessoas que chegam cedo, são as últimas a sair, né? O Zé, pai do Diaconato, se o Diaconato não ficar, que não tá ficando, ele limpa, a Ana Paula limpa. O Júnior tá aqui todos os dias, com a Ana, no louvor, nos jovens, ele e o Rodrigo, fazendo as filmagens aqui fora de dia de curto. E eu, como pastor, quando eu olho os dois aqui, alguns mais que aqui estão, eu vejo eles como exemplo. Não fazem pra mim, fazem pro Senhor. Então, eu quero deixar aqui dentro da igreja, que são duas pessoas que eu olho neles, e quando eu fico de Acre, eu trabalho muito. E a Bíblia diz que aquele que é um bom de Acre, serve pra ser pastor na casa do Senhor. Amém? Amém! Amém! Nós oramos nessa manhã, Senhor pelo Júlio, que fez aniversário na última semana, e pelo Zé, nós pedimos que as ricas bênçãos do Senhor alcance eles, Senhor Deus, que sem, Senhor, medida nenhuma, Senhor, tem negado o Seu esforço, Senhor, pra bom andamento da Sua obra, que o Senhor possa praticar os seus esforços, o Senhor, né, o Zé, os seus filhos, o Júlio futuramente também, Senhor, nós pedimos que as ricas bênçãos do Senhor na vida espiritual, financeira, material, ministerial, venham abençoados todos. Nós oramos nessa manhã e profetizamos as ricas bênçãos do Senhor sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém!